O Prendeiro da Amizade de Veracruz, 5ª Região. Olá, sejam bem-vindos. Alex e Bruna. Gostaria que vocês contassem pra nós um pouquinho, pra quem tá acompanhando em casa, como foi a construção desse tema, que foi o som da percussão. Então, na verdade a gente procurou fazer alguma coisa diferente. Todo mundo conhece a percussão em si, mas muitos não conhecem a origem dos instrumentos. Então, na coreografia de entrada a gente contou um pouco sobre o carrom, o bumbo legueiro e o pandeiro. E na coreografia de saída a gente também contou que tudo é percussão. É o som da percussão. Não precisa ser só esses três instrumentos pra ser tirado o som. Então, eles batem em diversos instrumentos. Instrumentos não, na verdade sucata, digamos assim. Então, eles tiram o som de várias coisas diferentes. Então, eles mostram que tudo é percussão e não somente os três instrumentos que foram agregados na nossa cultura gaúcha. Bruna, como foi dançar um tema tão bonito que é o som, que pro dançarino é super importante? Verdade. O som faz parte do dançarino, né? O dançarino não dança sem o som. Então, pra gente foi muito bacana trazer esse tema, homenagear dessa forma também os músicos, porque eles também fazem a nossa apresentação. Foi muito bacana mesmo pra gente fazer esse tema. Realmente foi uma belíssima apresentação. Então, gostaríamos, Alex, de contar pro pessoal que tá em casa como foi chegar até Santa Cruz, como foi o trabalho do grupo durante o ano. Na verdade, nós viemos de Veracruz, que é a cidade vizinha de Santa Cruz do Sul, então é uma cidade muito próxima, né? Mas a gente sabe que as outras fases, a regional e a inter, elas são em cidades mais distantes. Então, a gente passou por uma regional em Cachoeira do Sul, uma interregional na cidade de Santo Ângelo, e tinham 26 grupos na Inter de Santo Ângelo, então passavam 14. Então, é uma seletiva bem difícil, né? Pra gente chegar até aqui. Conseguimos um terceiro lugar na interregional, o que nos deu mais um ânimo pra... com garra, ensaios noturnos e bastante força pra conseguir chegar até a final em Santa Cruz do Sul. Agradecemos a participação de vocês, muito boa sorte, aguardamos então. Ficamos na sequência com a apresentação do CTG do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas lá do Alegreite. Ficamos na sequência com a apresentação do CTG do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas lá do Alegreite.